Adeus, caro de noite Cantando lá no Estradão Sua voz fico gravada Dentro do meu coração Ei, 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 ei Ei, minha boiada carreira Vai descer no cantar Vai levantar no poeira Vai levantar no poeira Cantando a exhalda fora Vai cantando e sombrio Foi cantando e foi sem bola Ei, 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 ei Ei, minha boiada carreira Vai descer no grão Vai levantar no poeira Vai levantar no poeira Matidão, mas que moda bonita Ei, rapaz Que que é isso? Essa vai fazer sucesso de primeira É a composição do André Mais uma Por isso é que tá no estilo deles Assim Eu já tava conversando com o André Ali, ele falou Rapaz, mas a cara do André E a composição deles É, ele vai ter uma participação Muito especial E tem vários participantes Nesse novo trabalho Um novo trabalho nosso agora Em 2023 Vamos ter várias participações De um dos grandes artistas Eu não vou falar o nome aqui ainda Porque tem muita gente Tá confirmado direito Mas com certeza Vamos trazer novidade Com certeza Vamos trazer a primeira mão Aqui no programa Sertão e Fez Bom demais Se Deus quiser Nós vamos estar aqui Com você novamente Porque pra nós é um grande prazer Pra mim também É um prazerão Receber você Enquanto que eu sou Programa do Olímpate Aqui no Berlano Eu já fico satisfeito Lembrando que o pessoal Tem me cobrado muito Lá em Pameria e Goiás Que eles No último programa Que nós fizemos aqui Eles falaram Vamos trazer o pessoal De Catalão E o pessoal puxou Minha orelha Porque eu olho em Pameria E falei Não, desculpa aí Então vamos mandar O nosso abraço Pessoal de Pameria Isso Nós anunciaram Minha orelha Alô Pameria Goiás Alô Goiás É um abraço Do Estadão do Goiás E do Triumatidão Pra todo o pessoal Valeu Vamos cantar mais um Vamos cantar mais um Se ouvir Garça branca Garça não tá no nosso Nenhum Garça branca pataneiro Mas a gente Tem vontade de regravar Pô, e esse arranjo Que tu tá aqui Faz na sanfona Vamos relembrar O nosso eterno baduí Que com certeza Nossa rapaz Tem muitas vezes Aqui né Muitas vezes Grande amigo Que Deus eu tenha Né rapaz Grande artista Que se foi Vamos relembrar O nosso baduí Vamos lá Mais uma com ele Colou ele assim Ó Tchau